Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a presença do vereador reeleito aí do município de Guamiranga, o André Possebon, ele é do MDB, inclusive recebeu uma votação expressiva, uma das maiores votações aí da história do município de Guamiranga com quatrocentos e um votos. Ele vai agora, a partir do ano que vem, assumir o seu segundo mandato como vereador. André, seja bem-vindo então aqui aos nossos estúdios. Gostaria que você falasse então sobre essa expressiva votação que você obteve aí no município de Guamiranga. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que estão assistindo. Quero fazer o meu agradecimento, gratidão mesmo à população de Guamiranga pela expressiva votação. Foi uma votação histórica, a gente puxando a história do município. Fiquei segundo mais votado da história do município, né Maurício? Então isso aí tem um peso muito grande e a confiança depositada em mim. Bom, e o que que representa para você então essa expressiva votação, ser o vereador mais votado no município de Guamiranga? Você já esperava isso? Eu esperava, mas não que ia ser quatrocentos e um votos, né? Porque foi muito voto, por mais que a gente viu no decorrer da campanha, amigos chegando, mas a gente não acreditava. Hoje que está caindo a realidade, mas isso também aumenta o nosso compromisso, né? Da gente lutar, a gente correr e o trabalho da gente ser reconhecido. Então é muito importante para a gente, pessoal, e para a gente correr atrás, continuar recursos, continuar trazendo projetos e fazendo uma política diferente, como eu sempre fiz ali, de aproximação com a população, ouvindo as demandas, levando até o executivo. E é isso aí, a política é defender o povo para o povo. Agora, André, como o senhor viu também a reeleição do atual prefeito Marcelo Leite para comandar o município por mais quatro anos? Então, foi uma vontade popular, né? A gente tem que respeitar. Eu estava do lado do Marcos Nasco com o seu João Sávio, duas pessoas boas, fizeram uma campanha limpa, tranquila. Mas a gente tem que respeitar o resultado das urnas, isso é a democracia. E a gente deseja boa sorte ao Marcelo, ao Igor, que façam um excelente mandato, porque quem ganha é o povo. Vou estar ali junto, fiscalizando, ajudando, como sempre fiz. Agora, André, o teu deputado estadual é o Anibeli Neto, né? Inclusive, esse deputado já acabou liberando alguns recursos para o Guamiranga, né? Com certeza. A gente vai continuar batalhando junto aos deputados, as esferas acima do nosso município. O Anibeli é um companheiro aí, do nosso partido, do MDB, já mandou ambulância, já mandou van calcário para os nossos agricultores. Então, a gente está aí. E agradecer também o deputado. E o teu federal é o Alial Machado também, que é um deputado aí que tem ajudado muito o município do Guamiranga, né? O Alial Machado é um companheirismo muito grande. É um deputado que simpatizou muito comigo, né? Na verdade, lá ele em campanha em Ponta Grossa, mas a cada cinco, dez dias ele me ligava. André, como que está as coisas aí? O que precisa? Precisa de ajuda? Como que está? Então, isso mostra que ele se importa comigo, se importa com o município. E é um deputado que todo mundo sabe, na região ajudou muito. Então, a gente só tem a agradecer ao deputado pelas emendas, que no total, junto a Anibeli e a Alial, passou de seis milhões de recursos. Então, foi muito grande. Agora, André, e como é que está a tua expectativa aí de iniciar esse novo mandato agora com o vereador no município do Guamiranga? Então, Maurício, estamos muito confiantes que a gente vai conseguir repetir, né? Esse mandato que a gente fez, que foi muito bom. Já em janeiro, a gente já vai começar de volta com os projetos. Tem muito projeto em andamento, muitos compromissos que fiz com as pessoas ali, pela causa animal. É um projeto importante que a gente tem lá dentro do município. Buscar recursos para a saúde, porque a saúde sempre precisa melhorar e a gente vai estar ali junto. E vamos continuar fazendo o que a gente já estava fazendo. A gente vai atrás de recursos, de projetos para melhorar a vida da população. Bom, André Possebon, é muito obrigado pela sua presença, então, aqui nos nossos estúdios. Parabéns aí pela expressiva votação, né? Por ser o vereador mais votado aí em Guamiranga. E deixo agora o espaço aí para as suas considerações finais, para os seus agradecimentos, então, a toda a população de Guamiranga pela confiança. Agradeço a você, Maurício, pelo espaço. Quero agradecer a população de Guamiranga pelos 401 votos de confiança que me deixaram, me tornaram mais forte para a gente continuar nessa batalha do dia a dia, que é difícil, mas conto com vocês nesses quatro anos, me dando ideias, me ajudando para que a gente faça um excelente mandato. Agradeço a todos. Nós conversamos, então, com o vereador André Possebon, vereador reeleito aí do município de Guamiranga. Inclusive, foi o vereador mais votado, com 401 votos.